Então vamos ligar Cadê o jogo? Estamos realmente online? Ah, foi, tá Deixa eu botar pra cá E diminuir isso Que som agradável Nós amamos esse som Nossa Ainda bem que eu não tô de fone Mas eu não ia ouvir mesmo Meu Deus Pronto É melhor agora? Acho que tá Vai, escolhe aí teu crachá É 12 anos da esse aqui, né? Não Não Clicou? Eu quero a velhinha Igualzinho Vamos que eu tenho que abaixar esse som aí Calma aí Calma aí Pronto Sem musiquinha, né? É Calma aí, cara Você tá mexendo Grande nada, né? Pronto Acho que agora a gente pode Deixa eu só fazer isso Que jogo é esse? Coloca Pronto Acho que agora a gente consegue Jogo mania Olha que legal Onde tá o chat Na minha cara Ai, que lindo Deixa eu só aumentar o som Tá meio travado Ai, eu desliguei o celular de novo Pronto Que maravilha Calma aí O barulhinho é chato, hein? Tá bom a câmera nossa, sim É, eu preciso só tirar o som Tá muito alto Tira isso do seu ouvido, seu louco Eu vou abaixar, cara Preciso saber Pronto, agora todo mundo tá ouvindo Não, já tá todo mundo ouvindo lá Ah Não sei por que você puxou O negócio da minha cabeça, mané Tá ouvindo mesmo? Ah Não sei por que você puxou O negócio da minha cabeça, mané Tá ouvindo mesmo? Ah Tá 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 dando pra ouvir aí? Uhum Bem baixo, não dá Ah, tá baixo? Ah Ah, então as pessoas não estão ouvindo Ah, então as pessoas não estão ouvindo Ah, não dá para ouvir aí? Ah, então as pessoas não estão ouvindo Ah, então as pessoas não são décidas Ah, então as pessoas não têm um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto